Música Nesta quarta-feira, dia 13, a Câmara de Guarulhos realizou a 51ª Sessão Extraordinária. Ao todo, foram deliberados quatro projetos às comissões permanentes do Legislativo e aprovados 90 requerimentos. Além disso, outros cinco projetos foram votados. São eles, um projeto da Prefeitura que altera os requisitos para posse no cargo de Guarda Civil Municipal, foi aprovado em segunda discussão. Substitutivo elaborado por diversos vereadores ao projeto que altera o modo de deliberação nas sessões, rejeitado em segunda discussão. Projeto da vereadora Karina Soltur, que estabelece prioridade para vacinação contra a Covid-19 às pessoas portadoras de doenças crônicas, aprovado em segunda discussão. Projeto de lei do vereador Romildo Santos, que regulamenta normas às pessoas que se recusarem a receber vacina contra a Covid-19, em razão de marca, ou fabricante do imunizante, aprovado em segunda discussão. Projeto de lei do vereador Jaime Júnior, que dispõe sobre a colocação de grades de proteção nas passarelas e viadutos de Guarulhos, também aprovado em segunda, nesse caso, em primeira discussão. E com o término do tempo regimental, os demais projetos que estavam na pauta, passam para a semana seguinte, inclusive, o relatório final da Comissão Especial de Estudos, que averigou a situação financeira da Proguaru. TV Câmara Guarulhos, no canal da Cidadania. TV Câmara Guarulhos, no canal da Cidadania. Obrigado.